Isso aqui é Megatron, isso aqui é fora da lei Paredão Caveirão, paredão terrorista, carreta de ouro Paredão Jack Matt, alô Arizona Quem manda em Paraisópolis é a equipe Mandelão Quem manda em Paraisópolis é a equipe Papo Léguas Alô Chacara Recorte, alô Casarão Esse é o party de SP, porra Alô DJ Ari, quem manda é nóis, porra Quem gosta de putaria, joga o desde com o ar Quem gosta de putaria, não gosta de cachorral A rapa dessa tablet A rapa dessa safa Balança, balançola, balança, balançola Que eu já não sou a criar Balança pra lá, mas a balança Parra dejojar Balança pra lá, mas a balança, balança Que eu já não sou a criar Oi balança 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 Oi, sabotei o copo dela, vai conhecer o iPhone Douglas Hoje acabo com ela, é salseiro com essa louca Vem de boca, de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, de boca, vem de boca, ela vem de boca Oi, vem de boca, de boca, vem de boca Vem de boca, de boca, ela vem de boca, ela vem de boca Aí, DJ, maestro dos fluxo caralho Cê tá foda, hein, meu? DJ, maestro dos fluxo caralho Mestre, maestro dos fluxo caralho Tá bom, piranha?